Oi gente, eu sou a Gabi. Eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal... Bassara. Parece um bazar grande. Bassara. Ao vídeo... Berserk. 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 Berserk eu acho que é o nome do mangá e o que é o nome do cara. Ah, personagem que é... Acho que é isso. E esse foi um valeu do Cachorro Caramelo. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu, Cachorro Caramelo. E bora lá reagir. Cachorro Caramelo 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 Car Todo mundo é muito sofrido, né? É Hum 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 Vitória para vitória Aos poucos nosso pano foi conquistando a glória Nos nomes conhecendo fizemos história O caminho que eu sigo é pela sua história Só que eu em mortal não vou ficar parada Enquanto meus amigos morrem mas não posso entender Uma profecia morte me aguarda pela mão de quem eu jurei proteger Parece jogo O caminho que eu fiz Pelo amor Eu não sou Pela vida Pelo amor Pela vida 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 Se perdeu no meio do caminho O sentido que vai ser colocar Parece coisa de jogo Pode ser que seja esperada em jogo Eu não sei que tem Eu acho que tem um mangá Eu acho que tem um mangá Eu acho que tem um mangá Então Nossa Feito Ficou Renata Por que me vejo tão distante Não posso viver assim Sem propósito pra minha vida Tem que seguir meu caminho Peço perdão, mas já tome Minha decisão Vou sair do pão do falcão Que foi tomado pela espada Só por ela se devolver Se preciso derrotar então Mas o que eu fiz Para dar decisão errada Olha a parede Eu não pude fazer nada Grift foi torturado Dão desfigurado O mesmo nunca mais será Nem a mim Nem vocês Eu nunca vou perdoar E Grift é um homem? Não Não Como se o Apocalipse Jamais permitirei que levem rum Meu amigo Ele nunca faria isso Como assim seremos sacrifícios Se teve, escolha o porquê Me diga porquê você fez isso Os hordakas que me apreende Rematam todos os seus amigos Você não é mais o mesmo E sei que nunca mais será Tudo pela porra do seu sonho Nunca vou te perdoar Dois do morto jogou pibicocos Todos que lutaram odiar por você Você realmente é o mesmo homem A qual odiar eu te lhe proteger Ai que meu braço, meu olho, minha alma É melhor que eu Ai que teu dor de uma vez Pois eu te enroquecerá Fica perdoado Eu vou matar todos vocês Mais, 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 mais forte Que o pecado que me transforme agora Me faz, mais, mais forte Mas cada vez mais Só Perdoe tanto, minha alma Me faz, mais, 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 mais Verde tanto, minha alma Ai que meu pecado My scares Espero que tu não AM Justiça Bem, mas, mais, mais, mais... O Wikipedia Isso é um jogo? Não, eu sei que tem um mangá Porque falaram pra gente ler já Eu falei que não é o objetivo Mas eu não sei se tem inspiração de algum jogo Entendeu? Pode ser que tenha Não sei se tem anime Me confundi Gente Vocês conhecem a gente Pelo amor de Deus Primeiro, que é um homem Grift é um homem Eu pensei que fosse aquela mulher loura De cabelo branco Então, pensei que fosse ela Mas ela é um homem Então Ela Não é o Grift Ela Ela não Tá Mas aí o que acontece com ela, ele? Ele É ele Fala que é um homem Fala Você é um homem que eu jurei prometer Que eu jurei prometer Que eu jurei proteger Ah Mas aí ele fica trancado Depois Ele fica trancado Depois É, ele foi pego E tal Não sei o que Rolou mesmo Porque eles ficam invadindo Não sei, pra conquistar Sim Não sei o que é Antigamente pra conquistar terra Mas aí É Tipo É Não sei o que que é isso Mas é sobre essas coisas de conquista Não sei o que E aí um monte de gente Legal, né? Porque ele era muito sozinho do nada Ele se meteu numa bagunça Que tem um monte de amigo que morre Ele mata um monte de gente Putz Saiu de uma vida merda Pra ir pra outra merda Agora Definou Eu não tenho E sofreu alguma mutação Não Ficou estranho Por? Como é que é? Não, é porque começaram Ó, torturaram o bichinho, né? Torturaram ele Pegaram ele e torturaram o Grif Aham E aí, por quê? Porque acho que foi quando ele largou o negócio Cagou o rolê lá Aí pegaram ele Aí Torturaram ele Aí depois não sei como ele achou Que aí eu perdi também Tá, aham Eu não entendi Ele perdeu um olho Perdeu um braço Gente Não Não Leva meu olho Leva meu braço Foi isso que ele falou, não? Ah, tá Eu perdi meu olho Perdi meu braço Perdi minha alma Não Eu entendi que ele falou Leva meu olho Leva meu braço Leva minha alma Porque se eu ficar vivo Eu vou me vingar Ah, gente Eu acho que foi isso que ele falou Eu jurei te proteger Arranque meu braço Meu olho Minha alma Melhor Que arranque tudo de uma vez Ah, tá Eu juro se eu ficar vivo Essa parte eu comecei a perder Porque começou a ter muita potência Agora E aí eu fui Gente, muito louco Tipo, do nada Mas aí ele pediu para isso Por quê? Para não matar mais gente? Acho que o melhor amigo O melhor amigo dele Que ficou preso, torturado Ficou meio birutinha Entendeu? Ficou meio birutinha É, não Aí virou inimigo Aí matou todo mundo E aí ele ficou boladão Porque ele foi torturado? Sei lá, deve ter ficado Ah, sofre Danos cerebrais, né Nesses lugares Que isso vai acontecer Nenhum of Trump É, ué Deve ter sido Não se lembra daquele garoto Que virou cão? Então Então Acho que sofre muito No final eu já comecei a ficar Dependendo do tempo Que fica preso Acho que depende muito do tempo Que fica preso Entendi Que confusão, velho Bizarro A gente entendeu realmente Tudo é errado É porque a gente não sabe nada A gente chegou assim Aqui que eu Bum, assim Eu achei que ele estava Querendo proteger O cara que eu achava Que era mulher Porque Tipo Por um objetivo, né Se colocou assim Agora tem um objetivo Que depois ele perdeu o objetivo Ele fala Tipo Ele se perde Ele se perde Ele se perde total Ele se perde total Mas eu não comecei Ah, ele deve ter também Achado, pô Gatinha, né Mas o Mi venceu Putz, legal Agora eu não sei Se ele achou gatinho Entendeu? É Aí já Vai ser legal É, mas é que o mais japonês Já não acredito muito Não Se é o melhor amigo Falou amigo É, melhor amigo é melhor amigo Melhor amigo, melhor amigo Então assim Me iludindo Ainda por cima Achando que era amor Não era amor Ai, gente Eu tô que nem no outro Eu achei que era amor Era um irmão Era cilada Foi bem caos Não, não era amor Ela era cilada Enfim, gente Esse foi o react de hoje A gente espera que você tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E Se você não for inscrito E Compartilha pra ajudar a gente É isso aí Valeu, gente Bye Tchau Tchau Tchau